Eu queria primeiro registrar aqui a presença dele. Ah, Benito, que porra de Deus do céu. Dá até medo dele. Ele tá demais. Agora, na pandemia, ele cortou careca. Vocês viram isso? Ele raspou. Viu, cara. É uma coisa mais... Grande, Benito de Paula. Esse é o gênio. Olha o Benito, olha o cara. Cara, só música boa. Puta, que cara. E pra quem tava com saudade também. Ah, Benito. Aí sim. Quanto tempo que eu apareci. Na pose clássica. Na pose clássica. O brinja ele aqui, ó. Um vídeo ali com o leão de franja ao fundo. Ali, ó. Entendeu? É isso. É lá no fundo, exato. A esfinge. A esfinge ali. É sensacional. Isso é genial. Ó. David Niven. Ah. Grande Autoglass. Grande Lanza. Parece que participou da nossa live. Lanza, Lanza. Lanza, Lanza. Tá aí querendo renovar o contrato dele lá com a Autoglass, o Lanza. Tá vendo? É. É, rapaz. Tá tentando ali. Não é fácil, não. É, não. Tá vendo? Aparecendo as nossas lives. Vamos ver se vai funcionar aqui. Pera aí. Deixa eu ver se vai dar certo. Fazer uma manobra aqui agora, rápida. O Renato Tavares falou que o David... Tá mesmo, Renato. Você tem razão. Atenção. Ah, é o churrasco. É, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Tá vendo? 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 É demais. É sensacional. É sensacional. muito para o Carvalhal chegar, só para a gente poder cantar aí. Chegou o Carvalhal! Tinha um cara no tamborim, parecia o Elson do Forrogode ali no tamborim, ali atrás do Landim. O Landim estava no batuque, churrascão do Flamengo de fim de ano. É isso. Sensacional. Sensacional, é. Deixa eu ver o que mais. Temos aqui uma nova situação aqui dessa dupla, né? Ah, Maurício. Maurício, sensacional. Olhares. Olhares dos dois. Maurício Barros e Bernardo. O Salles Petrolhado falou que é o grupo mesmo, Zé Bralho. Centenário. O Bernardo Ramos saindo do Centenário, ó. Ali, ó. O que é isso? Aí não. Aí não. O Benno tomando banho. Mas o Benno, quando ele pega um sol, ele fica roxo. Fica roxo, né? Sem protetor. Isso também eu estar gerou. Eu gosto, mas é o Bernadão. É o Bernadão, né? É o Bernardo tomando um banho ali. É sensacional, velho. Ritina. Bonito essa. Gostei. Olha a toalhinha lá esperando. Ritina. Olha lá. Olha o Pli, olha o Pli. O Pli gostou. O Pli gosta. É muito bom. É sensacional, pô. Olha aí. O que é isso? Dá uma esfregada no braço. Para com isso. Essa é muito, muito boa. A espuma no cabelo. É o Pli, olha o Pli, olha o Pli. Olha só ali, olha. Olha o Pli, olha o Pli. De sapatênis, jogando os caras longe. Aí, olha. Cuidado, Pli. Aí é perigo, olha. Cuidado. Cuidado, Pli. Que isso, Pli. Pli, olha o Pli. Pli, olha o caralho. Foi alvejado pelo Bernardo Ramos, meu amigo. Aí, olha o Maurício, olha o estático. Olha o Maurício Barros olhando. Aquecendo. Domando. Aquecimento. Aí, olha o Bernardo Ramos ligado na tomada. Não é para você sair fora. Olha a tradição. Essa é a tradição. Essa é onde tudo começou. Exato. Aí, bonito. Oi, garoto. Que homem maravilhoso. Olha o Barroquinha, velho. Barroquinha, fazia tempo que ele não aparecia, cara. Grande Barroca. Barroquinha, barroquinha, garoto. Olha, quem não assistiu a Sultans, assistam no YouTube Sultans of Luxemburgo. É uma das maiores coisas do mundo. Do mundo, do mundo. O garoto chama que é o Maurício Saraiva, o Bernardo. É, parece também. É boa, boa. Muito bem, senhores. É o Edmond Zappa, garoto. Edmond Zappa. Edmond Zappa. Fechou um contrato aí. Menteu uma grana no bolso. Ganhou aquela comissão, né? Ganhou aquela comissão. É, graças a fim disso. Festa de final de ano. É isso. Olha aí, tá vendo? É, muito bom, muito bom. Então, beleza, rapaziada. Voltaremos semana que vem. Não paramos nosso Off-Open semana que vem, tá? Tá bom, tá bom. Tira o anemão lá em Mauro. Tira o anemão lá em Mauro. É, não. Isso. Vamos lá. Tá certo. A gente avisa vocês. Fica tranquilo. Isso mesmo. Vocês foram avisados. Mas enfim, de qualquer forma, a live continuará ano que vem. Mas esse ano ainda tem. Não, é evidente. Mas se a semana que vem se rolar, a gente avisa a data direita com antecedência. Maravilha. Valeu, rapaz.